Senhora, para cima da bracação de Darzoni, pintou, cruzamento, feito! O Internacional chega lá com Cristian Khabizanov. Cruzamento perfeito do Ceará, lá da direita, Cristian Santecipou, o goleiro santo meteu a cabeça na bola, meteu a bola na rede. Aberto o placar do estádio Estrela da Alva, na cidade de Bagé.